Tenho muito corrimento marrom e roxo. Roxo eu nunca vi. E toda vez após as relações tenho sangramento e dor. É normal? Não. Claro que não. Sexo é pra ser bom, é pra ser gostoso, é pra ter prazer. Observa. Teu corpo tá falando que não tá bem, que não tá curtindo a relação, você não tá preparado o suficiente nas preliminares, ou você não tá bem com as pessoas com as quais você tá se relacionando sexualmente. E esse corrimento você tem que ir ao ginecologista, ver o que é esse corrimento e entender o que é. Eu nunca ouvi falar de um corrimento roxo. Marrom, sim. Agora, eu não sei se isso é menstruação, se isso é um corrimento, se isso é uma bactéria. Então tem duas coisas aí. Ir ao ginecologista e prestar atenção em como você tem se relacionado sexualmente. Porque pra mim, isso aí tá com cara de uma relação onde não tá havendo o seu prazer. Porque onde tem prazer, onde tem alegria, onde tem respeito, onde tem gozo, não tem dor e não tem sangramento. Tá?